Fala galera, beleza? Eu sou o Wagner do canal Variedades da Roça e hoje meus amigos eu vou trazer um adubo, uma dica de um adubo excelente para suas plantas um adubo 100% orgânico que todo mundo pode fazer aí em sua casa e adubar suas plantas que eu tenho certeza que elas vão ficar maravilhosas não tem contra indicação, pode aplicar em todo tipo de planta eu tenho certeza que a planta de vocês vai ficar muito linda com esse adubo, tá bom? Venho pedir para você que não é inscrito no canal, clica no botãozinho de se inscrever ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo eu posto vídeo toda semana no canal sempre trazendo conteúdo novo para vocês, tá bom meus amigos? deixa o like aí, deixa o comentário e compartilha esse vídeo com seus amigos para a gente fazer crescer cada vez mais essa família maravilhosa, tá bom? Deus abençoe a todos vocês e assiste o vídeo até o final que está muito interessante Então meus amigos, hoje a gente vai fazer esse adubo maravilhoso aqui esse adubo excelente para nossas plantas esse adubo aqui, ele é muito simples de fazer você vai precisar de aproximadamente um litro e meio de água duas cascas de banana, pode ser qualquer tipo de banana você vai picar ela em pedaços, colocar nesse um litro e meio de água esse daqui gente é um adubo 100% orgânico não tem nada de químico um adubo aí para quem gosta de fazer uma adubação 100% orgânica ele serve para todos os tipos de plantas sem contra indicação e agora a gente vai colocar o que? a gente vai colocar uma colher disso daqui ó torta de mamona torta de mamona você consegue aí comprar em orto em lojas especializadas em produtos agrícolas você consegue muito fácil aí em qualquer loja de produtos agrícolas ou produtos para plantas, tá? você vai pegar uma colher, apenas uma colher de torta de mamona se você não quiser comprar essa torta de mamona você vai clicar aqui no link que eu ensino como fazer a torta de mamona você pode colher a mamona e fazer essa torta em sua casa vai ficar mais orgânico ainda você vai colocar uma colher de torta de mamona apenas uma colher porque a torta de mamona ela é riquíssima em nutrientes então uma colher já vai deixar esse nosso adubo sensacional e a banana é riquíssima em nutrientes e a casca de banana ela é riquíssima em nutrientes potássio e diversos nutrientes diversas vitaminas, diversos minerais que vão ajudar no desenvolvimento de nossa planta nossa planta vai ficar maravilhosa utilizando esse adubo aqui você vai mexer e vai deixar ela pode cobrir ela pode colocar uma tampa aqui em cima deixar na sombra, em uma varanda em algum local aí da sua casa você vai deixar por 48 horas e depois de 48 horas ela vai ficar mais ou menos desse jeito aqui vai ficar mais ou menos com essa coloração daqui você pode coar ou aplicar dessa forma mesmo se você aplicar dessa forma a matéria orgânica as partes sólidas depois vão se decompondo se você quiser coar você pode coar e essa parte aqui você joga numa composteira caso você tenha uma composteira aí na sua casa eu vou fazer a aplicação agora num pinheiro que eu tenho ali numa tuia e vou dar um corte aqui e vou aplicar pra vocês verem como eu faço a aplicação então meus amigos agora a gente vai fazer a aplicação nessa linda tuia aqui eu coloquei ela em vaso esse vaso aqui a gente fez aí no canal eu vou deixar o link aí no card aqui em cima se você quiser aprender como fazer esses vasos de cimento tem um monte de vídeo aí no canal muito simples muito fácil de fazer e eu plantei essa linda tuia aqui e agora a gente vai adubar eu nem coei eu não vou coar pra colocar nessa tuia mas como eu disse pra vocês se vocês não quiserem uns pedaços ali por cima da terra por cima do vaso de vocês vocês podem coar e utilizar apenas o líquido que ele já fica com todos os nutrientes da casca de banana e da torta de mamona então você pode aplicar tanto coada ou não aí você vai aplicar em volta de sua planta no lugar da rega em vez de regar no dia que você for aplicar você vai colocar esse adubo aqui esse adubo você pode colocar de 15 em 15 dias por causa que ele é bem forte então de 15 em 15 dias você adubando com ele sua planta vai ficar maravilhosa tenho certeza que ela vai ficar linda se for uma flor vai soltar a flor com muito mais facilidade porque ela vai estar repleta de nutrientes e se for outra planta ela com certeza vai soltar brotações vai ficar muito linda tá bom meus amigos espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou deixa o joinha e deixa o comentário compartilha com esse vídeo com seus amigos pra gente crescer cada vez mais esse canal tá bom Deus abençoe a todos vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo valeu tchau 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 tchau